E o elenco de Poliana Moça gravou no programa da Eliana desta semana Poliana Moça está a todo vapor para estrear em março Ainda sem data definida, mas o mês a gente já sabemos que será em março Então vamos aguardar para ver mais novidades E assim que lançar esse programa Isso daí é uma coreografia que você está ensaiando para fazer lá? Mostraremos tudo aqui para vocês E fiquem ligados que daqui a pouco tem mais vídeos de Poliana Moça Temos uma participação aqui conosco Cadê? Desce a porta Como uma deus Você está com frio É isso que eu ia falar Não, é o vídeo Já estou gravando Tem que tomar cuidado para as câmeras da Eliana não quebrarem É excesso de beleza demais É excesso de beleza demais Finalizamos Finalizamos Emocionante Emocionantíssimo Emocionante, cara É, a gente não pode dizer muita coisa O programa vai ser exibido Só foi emocionante Pronto, é o spoiler que a gente precisa dar Vamos lá, galera, tirar uma fotinho para a Eliana Então, vamos lá, tchau E aí, vamos lá, tchau E aí, vamos lá, tchau